Então, como é que é? Estou a gente preparada para hoje? Estou a gente de porta de ontem? Como é que é? Já está tudo equipado, prontíssimo. Catarina está cá, Ana Teixeira, espetáculo. Bora, Roberto! É, Roberto está aqui só para dar apoio moral. Ele não vai fazer. Eu hoje vim-vos mostrar o meu bronze. E o meu? Hoje tu estás mesmo. Então, já tem a cadeira pronta, não é? Eu acho que vai ser preciso uma cadeira. Portanto, bora lá. O que eu ia dizer aqui? Andréia Martins já está aqui. Andréia, finalmente estou-te a dar treino. Teste maldade nos últimos tempos. Danielino, boa! Vamos embora. Tudo juntinho. Olha a Pipoca, que tal nos últimos 5 minutos estou a aparecer? Mas não é nos alongamentos, não. Que tal aparecer aqui nos últimos 5 minutos? Aqui um direitinho com a Pipoca. Para a gente ver ela a fazer. Que tal? Vamos lá começar? Então vá! Depois a gente logo chama a Pipoca então. A semelhança dos outros treinos que nós temos estado a fazer. Apenas vamos progredir na complexidade de alguns dos movimentos. Mas temos sempre alternativas mais fáceis para quem achar que é demasiado difícil. A Lena vai estar a dar uma ajuda nisso. Vai sempre mostrar uma opção mais fácil. Não tenham qualquer problema. Não há qualquer vergonha de fazer um exercício, uma alternativa um bocadinho mais baixa. O importante é não parar. Está bem? Portanto, warm up. 4 exercícios. Calma, Pipoca. Eu sei como se faz. Eu sei como se faz. Deixa comigo. Segue a Helena. Fecha os olhos. Vai com Deus. Portanto, primeiro bloco de treino. Warm up. 4 minutos. Tal e igual como os outros treinos passados. Temos alternância entre as pernas e os braços. Que é para não cansar muito os pulsos. E neste aqui temos uma coisa muito específica. Hoje precisamos de uma cadeira. Está bem? Eu já tenho esta cadeira aqui prontinha para mim. Mas a Lena já vai buscar uma para ela. Entretanto... Se vocês não quiserem ficar assim, treinem 11 kg. E no final, depois de 4 minutos, decora. Trabalho abdominal. Vamos a isso? Vamos lá. Acho que já parece que está bem composto. Estamos aqui com quase 10 mil pessoas. Aliás, só para relembrar. Para quem não consegue fazer o treino nesta hora. Esta live está 24 horas disponível aqui. Podem fazê-lo aqui. Ao fim das 24 horas esta desaparece. E estamos a fazer uma live no Instagram da Lena. Está bem? Portanto, não confundam. Um dia num. Um dia no outro. Outro dia no outro. Outro dia no outro. E sempre assim. Bora lá. Magui Santos, já te vi. Magui, também queres entrar? Vamos lá. Ok. Ok. Get ready. Get ready. Ok. Primeiro exercício. Skipping. A entrada e a saída da caixa. Dois para frente. Dois para trás. Dois. Um. Vai. Os dois, 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 dois. Entra, entra, sai, sai. O marido está a olhar para nós porque é assim o movimento. Três. Dois. 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 Ok. O próximo exercício. Shuffle. Shuffle. Nós já fizemos este para os adicionais de tarde. Ready? Go. Outro. Ouve-se bem. Vê-se bem. Parece muito ok? Ok. Proximo exercício. Tu pães no chão com um lado, tu pães no chão com o outro. Ok? Vai bem lá em baixo, toque no chão, voltando os joelhos, anda a pesar as costas, ok? Vai ser um pé à frente, outro pé à frente, vamos lá? Vamos lá! Vamos ao primeiro, primeiro é o de entrada e se ir, vai! Será que é o de entrada e se ir? Deixa ele sair daqui! Ok, entra e sai! Vai! Agora é o quê? Chão para os dois lados! Ok, vai lá! Vamos 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 lá! Não há ninguém que existe hoje! Hoje! Hoje ninguém para! Ok? Uma prova de resistência! 10 mil pessoas aqui! É que não só temos a melhor live, mas temos a mais tempo! Não há ninguém ali! Vamos lá! São de 24h! São de 23m! Não hábito! Não hábito! Estamos da minha mão balada com ele! Não sei qual o que é ele! 케iro! Glória eu que me p swear! Para dar. Vamos lá! Vamos a baldeia! Ok! Vai! Ok! Aquecimento feito? É aquecimento feito! Lanche! Lanche! Vamos! Ok! Lanche! Dois! E volta! Depois com outra perna! Um lanche, duas pernas! Um lanche, dois altinhos e volta! Ok! Agora! Ok! Assim! Vamos lá! Só vou recubar aqui um bocadinho! Vamos lá! Dez segundinho e começamos! Vamos lá! Ready? Passo! Salta! Salta! E volta! Passo com outra perna! Eu disse que isto tinha que começar a complexificar! Ok! Break! Vamos parando flexões! Duas mãos juntas! Andou aqui! Apaste o limão, faz a flexão e volta! Outra mão! Para a outra mão! Para quem não consegue ver! Além de fazer uma alternativa! Joelhos no chão! Vamos lá! Ok! Criss-cross! Nós ontem fizemos este! Vamos adicionar um agachamento! Tá? Cruza! Agachamento! Go! Vai! Não assuntos! Cruza uma vez à frente! Uma vez atrás! Ok! Ok! Flexão! Com os pés à parteira e juntar! Uma flexão! Os dois pés à parteira e juntam! Vou fazer alternativa! Alternativa! Pode ser que o joelho no chão! Enquanto fazer o jack! Levanta os joelhos! Alright! Ok! Ok! Cuidado de longe! É bem cá em baixo! É só avançar! E recuar! Mas é de lado! Não se levanta, né? Sem levantar o corpo! O corpo o mais baixo possível! É só ouvir os nossos gritos daqui! Está a ver, né? Ah! Este é estúpido! Este é estúpido! Este é estúpido! Vamos para outra vez? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O corpo direitinho! Ombro direito! Contrair abdominal! Mantém o corpo bem baixo! Só por isso possível. Ok, pegue na cadeira. Pegue na cadeira. Vamos. Sobra dentro do pêlo, sem descer muito, sobra dentro do pêlo no vento, volta para cima. Ok, mantenha a cadeira. Pegue as costas da cadeira. Direito, posso dizer que não aluguei? Melhor, está bem? Sobra dentro de cima. Ok, choco uma, choco a outra. Só não caiam, por favor. Segue a fuga. 4, 3, 2, 1. Ok. Vamos lá. Lanç. Leo. 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a segunda mexendo na pedraje, não é? 3, 2, 1. Ok. Vamos lá. Fracções. 3, 2, 1, vai! Está um bocado difícil? Usou os joelhos no chão. Não há problema nenhum. O importante agora é não desistir. Vamos lá! Ok! O que é? O que é? O que é? O que é? Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Flexão! Afastem junto aos pés! Vamos lá! Esse é o papo. Tá cansado! Ok, qual o técnico? Ficar em baixo? É que ele ficar em baixo? Ready? Batei o corpo aqui em baixo! Como se tivesse em decisão técnica Ah, está muito bem! Olha lá, veja a sério! 3, 2, 1 Estão a trabalhar com alguém? Não, 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 não Estão a trabalhar com alguém? 3, 2, 1 Uh! Jesus! Para que venha na trânsito? Pega na primeira cadeira! Vamos embora, títulos! Fundos! Cabo junto à cadeira! Tudo bem, lá vai no mitagrado e estica! Até a condação máxima! 5, 2, 1 Não cai! Vira em frente para a cadeira! Sofre! Desce com uma, desce com a outra! Coro direita ali em frente, toca no chão e sai, pouco tempo no chão, toca e sai. Ok, vamos para agora, deita no chão. Deita no chão, três, dois, um, ok, deita, vamos levantar o chão. Tantar, toca no pé e no outro, sai de swing. Três, dois, um, go! Round two. Olha lá, não está a ver. Olha lá, não está a ver. Opa, fui eu! Ainda não parei. O Paulo não parou, desculpa, fui eu. Ok, vamos para a bicicleta. Preferencialmente, toque aqui no pé contrário. Roda o corpo, roda o corpo. Muito bem. Está quase, está quase, está quase, está quase. Dois, um, ok. Hallow Position. Nós fizemos isto ontem, está bem? Hoje vamos só complicar. Hallow Position. É esta posição aqui. Three, two, one. Ok, vamos bem. Para baixo, para cima, para os braços. Round four. Quanto mais rápido mexerem os braços, mais difícil fica. Relaxa um bocadinho aqui no pescoço. Mantenha a força no abdominal. Vê-se pelo pelo pelo. Braços sem esticar. Three, two, um, ok. Vira-te ali e para baixo. Vamos na prancha. Halfway. 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 Three, two, one, go. Ok. Uma mão e a outra. Round five. Não mexe a cintura. Mantenha a cintura virada para baixo. Three, two, one, go. Ok. Vira-te ali e para cima. É o primeiro. Three, two, one, go. Round six. Escreve-me bem, Lucas, os pés. Let's go. Respira. Tá, sabes? Não desiste, não desiste. Abranda ao ritmo, mas não desiste. Três, três, dois, um. Uh, ok. Mesma bicicleta. Aqui. Three, two, one, go. Role-se. Role ao corpo. Vê relação às pernas. Role-se. Role-se. Um pouquinho mais assim dentro dos ombros. E isso. Vai mesmo até o pé. 3, 2, 1, 3 Hollow position Outra vez Faltar este mais um Bora lá, maldinha 3, 2, 1, go Aguenta 3, 2, 1, go Ok É o que agora? Agora só o alongamento Vai, espalha aí Espalha aí que pode ser o alongamento Pronto Ok, vamos só os alongamentos, está bem? Não saiam daí Vamos alongar um bocadinho Oh, meu Deus Será que não está aí a pipoca? Acho que deu para transpirar ainda Está aí a pipoca Vamos ver Como é que isto se faz? É assim Transmitir direto com a pipoca Mais duas Entenda, Ana Falta a prancha Eu disse a pipoca Falta a prancha A prancha dinâmica Tivemos que tirar esta Opa, muita gente Estou a morrer A prancha era só uma vez A prancha era só uma vez Diz o homem Ah, é só uma vez Está desculpa A pessoa quer fazer mais Mas olhem A pipoca agora foi aquela pessoa Que na aula diz Professora, não há TPCs Exato Exato E é preciso fazer Pela mesma ordem As perguntas E podes escrever a caneta Então agora Homenagem à pipoca Vamos à prancha Sim, vamos fazer uma prancha Todos com a pipoca Bora lá Todos com a pipoca E tudo bem fica Estou aqui Então vai, prancha Tirando um e o outro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 dez Olha, eu deixei-te os alongamentos para ti. Acho que está fresco. Para quê? Como assim? Para tu fazer assim, connosco aqui. Os alongamentos é mais fácil. Fiz das orientações, Edu. Bora, bora, bora. O pau vai fazendo e tu vai chocando. Está bem. E eu também. Vamos lá. Ah, bora lá. Ok. Vamos ter um joelho de chão. Estou direitinho. Braço contrário à perna. Fica para cima. E dobra. Lobra cá para trás. Isso. Opa, é que eu vou nos alongamentos. É a melhor parte. Estou fortíssima nisto. Ok, a mão cá atrás vai passar para os meus. Está frito. Olha para trás. Olha, já está gesticado. Agora está gesticado. Ok, pronto lá. Eu já fiz 5 quilômetros hoje. Olha as casas aí. Ok, vão de trás. Pós banho. Olha para trás. Vão de trás. Vão de trás. Vão de trás. Vão de trás. Isso. Oi. A direção cobra. Esquerda para a frente. Pais o futebol para o alimento. Ok. Vamos subir. Ok. Um dos pés à frente. Sim. Para o outro pé. Tem que sentir atrás da costa, não é? Já estou de tiro. Ok. Liberta. Cruza atrás. Estica no lado. Pode ir. Tem mais o outro lado que está feito. Só o abuso muito grande. Estica-me a essa parte lateral. Ok. Do outro lado. Está? Troca o pé também. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Ok. Então, como é que está, Ana? Achei fraco. Estou a perder. Estou a perder. Estou a perder. Já estou a abrir. do outro lado. Dois! Dois. Estou a perder! Estou a perder! Tchau!